Tem um grupo também grande, por exemplo, que tem um mundo que não tem razão, que não tem um número, que tampouco o banco não está abriendo a conta do banco para não. Consequentemente, o grupo aí, todo dia, com a venda, não tem que slá-lo, guarda-se, e tem que slá-lo, que todas as consequências criam espaço para esse circuito criminal, como eu penso, como eu trabalho com o que atraso, como eu tiro para eu conseguir que seja forte. Aqui, para sobrar, tem um setor que mensalmente não está abriendo milhões de reais do setor, de número. Então, se não tem um conta, simplesmente para sobrar o banco que tem um mês na regla do Correspondent Bank, que não tem que evitar o lavamento de placa, então, a dor de esse, não tem que saber, não, sorry, como cliente, como cidadão, como empresa, bom, não tem que cumprir os requirements que estão estabilizando um conta bancária. Então, agora, eu tenho um tour e placa aí, que está bem, se está, de rei de uma comunidade, mas como goberno, bom, não tem um vista com a placa e está circulando realmente. Então, eu tenho um pouco de belastão, que também eu tenho que cobrar, mas eu tenho que, se não, eu tenho um vista com a placa e está circulando em economia do meu país. consequentemente, quando eu tenho que ter um sistema de retributo, acreditando que é um sistema de retributo, um sistema de retributo especial, então, eu tenho que ter um projeto de retributo, e eu vou fazer um livro que ele tem que trilhar, que está sendo um espaço para a placa e hipoteca que ele tem que, em torno de retributo. Então, no Giro Settlement Holding tem um espaço para o Giro Settlement Holding para o Giro Settlement Holding. Então, no Giro Settlement Holding tem um espaço para o Giro Settlement Holding 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 para o G Para sobre a calculação, o Hero Settlement Holding será paga R$1.2 milhão para R$170 milhão em R$5 milhão. Em R$3 milhão, não é R$1 milhão. O que não será R$1 milhão em R$1 milhão. E aí, aqui, não está premia que não vai cobrar uma suma de R$20 milhão. Mirando o desenvolvimento aqui e mirando com confiança contra um interesse de 0%, não se visa de como não usa e placa que cobra e anja aqui como um start capital para poder lutar um banco nacional e que o nosso turno por assim fiança de um crédito antigo e o grupo também e que o cliente e que o cliente de Hero com hora de uma necessidade de um percance na mesa e fia um suma de placa chiquito não por fia e sei pera que o emiro com um dado movimento como banco nacional bota saca mais rendimento fora do qual que o bota cobrando a hora que o Kiro tem ainda de bacaia. De com para sobra hora que eu acabo de pagar e 170 milhão e bec cuba fia contra 0% de interesse na Holanda lo que que o trabalho sobra está entre 30 para 45 milhão e 30 para 45 milhão aqui ainda para o tempo vai pagar 30 cliente de Hero que ainda não arraia sem com a suma um total de 30 milhão que o Mendi é 30 para 45 milhão aqui está entre 10 para 15% de a suma total que ainda paga 30 cliente com a 30 milhão na Hero então eu mirando com botinho e 100 eita cobra agora e se eu saco maior rendimento de em vez que agora vou chegar na final de rede 10 só de 5% só para pagar o grupo e bec portar o rendimento doble para 30% que o Mendi é louco que em princípio o grupo vai perder e botar por na mitigar e dano por base menos para agora aqui é lo qual que o costo indicado que está 10 5% de lo que não tem e se também tem acordo que agora está claro lo que tem a gana vai repartir esse na ratio de lo que o cliente não tem que é 10 milhão por cobrar entre 10 5 milhão pero 10 milhão 1 1 1.5 milhão e tabai cobra 10 milhão então ame te sum mi badra ta tiki po kite fo ye 30 milhão ame ta tur 10 milhão no ta segun porcentaje porcentuej ways tabai pag e ora e lo que sobra na e grupo e ando pese no se bisa bingko um bangko nasional pese